Em nome do Colégio de Presidentes da Baixada Santista e Vale de Ribeira, quero agradecer imensamente todos os esforços de todos os presidentes, todos os diretores, de subseções, todos os conselheiros da nossa região pela confecção desse evento, evento valoroso, relevantíssimo para a nossa classe da advocacia, para os acadêmicos de direito e, quiçá, para a nossa sociedade. É uma oportunidade que temos de falar sobre as inovações legislativas, sobre as inovações tecnológicas e até mesmo o network e interação entre nossa classe. O foco é a valorização da advocacia e acredito que esse tema conseguimos alcançar. Muito obrigado a todos. O Colégio de Presidentes da Baixada Santista e Vale do Ribeira sempre foi muito importante para a advocacia da região, para o fortalecimento da advocacia da Baixada e do Vale. E hoje, com esse público maravilhoso, eu tenho certeza que é um motivo de grande celebração para todos nós da região. Hoje estamos aqui no Congresso de Presidentes da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Estamos também junto com a seccional São Paulo e vários palestrantes de alto nível. Quero agradecer a todos e eu estou aqui representando a Subseção de Bertioca. Estamos aqui na Unisanta, nossa parceira na TV. Estamos num Colégio de Presidentes da Baixada Santista, que é muito importante, o Colégio Regional de Presidentes. E eu vou ter aqui a honra de conversar com o jurista, advogado, Flávio Tatuz, que, obviamente, nos honrou com a presença aqui. Nós vamos conversar um pouquinho também sobre o trabalho dele intenso na reforma do Código Civil. Enfim, mas doutor, é um prazer tê-lo aqui. Uma honra voltar aqui ao litoral de São Paulo. Eu adoro essa região, adoro Santos. Fico feliz de voltar aqui à cidade para falar da reforma do Código Civil nesse Colégio de Presidentes da UAB. Uma honra. O mundo mudou, mas não tanto. De 2003, vamos falar assim, até hoje, parece que é outra era, né? Sim, sem dúvida. E o Código de 2002 não tem uma linha sequer, um artigo sequer sobre mundo digital. Então, nós precisamos colocar o Código Civil no mundo digital para contratos, patrimônio, herança, direito de família, relações e a responsabilidade civil, responsabilidade civil digital. Então, a reforma do Código Civil é essencial para trazer o direito privado do mundo analógico para o mundo digital. O tema é um tema muito caro aqui à região, locação por aplicativo em curtíssima temporada. O STJ tem um posicionamento que a gente acabou seguindo na reforma. Existe uma outra proposta também. A dúvida é se a regra é a liberdade ou não, mas o que não pode acontecer é o que a gente tem hoje. Nenhuma regra. Insegurança jurídica, as pessoas não sabem o que não pode fazer. Então, a gente precisa realmente de uma regra urgente para regulamentar essa matéria e colocar pressão no Congresso Nacional para ser aprovado logo, né? Exatamente. Eu não quero mais tomar o tempo, porque a gente tem palestras e eu quero agradecer a presença. Muito obrigado e boa palestra. Obrigado. Uma honra mais uma vez voltar aqui a Santos. Eu gosto muito aqui, como disse, da cidade e da região e poder participar desse colégio de presidentes da OAB. Vou começar agora com a doutora Isabel Castro, conselheira estadual aqui da Casa Advogados Santos. Hoje é um encontro muito importante, que é o encontro dos presidentes regionais para avançar a advocacia dos que o TITEMOS, não é? Isso mesmo. É muito bom, porque também a gente mostra a união aqui do litoral, né? Da nossa Baixada Santista. É importante esse congraçamento de todos os presidentes, de todos os conselheiros da região, mostrar que nós estamos unidos, preocupados com o desenvolvimento da advocacia, né? E com promover aqui mais instrução, mais conhecimento para todos. É, o encontro, a discussão é muito importante. Ainda mais no mundo hoje, a advocacia tem grandes dificuldades, porque tudo mudou e as profissões mudaram, e a nossa está lá lutando bravamente e tem contra tudo e todos, não é? Isso mesmo. A sociedade está se transformando, as leis acompanham essa transformação social, então é importante que a gente esteja sempre estudando, que a gente esteja sempre se atualizando, para que a gente possa colocar os nossos clientes na melhor posição possível, defendendo os interesses deles de acordo com a jurisprudência, com aquilo que está em voga e defendendo de fato aqui todos os interesses constitucionais e os direitos de todos. Muito obrigado e boa palestra. Eu é que agradeço, uma grande oportunidade de estar aqui participando desse encontro. O bom do encontro de presidentes é a presença dos presidentes. E não poderia ser diferente, a região da Baixada Santista está sempre representada. Estou aqui com o doutor Mericiano Oliveira, que é presidente de Itaem. Primeiramente, obrigado aqui por fazer essa entrevista. E eu gostaria de saber, para as substâncias, principalmente vai em Itaem como exemplo claro, qual a importância desse encontro? Olha, primeiro é uma alegria agradecer à TV da UAB de Santos pela oportunidade. E esse encontro regional, você falou muito bem, ele fortalece essa ligação, essa conexão entre as subseções, nessa troca de experiência, não só para o gestor da ordem, mas para a advocacia como um todo. Boa palestra. Mais uma vez, eu que agradeço. Muito obrigado. Vou conversar agora com o doutor Luciano Pereira, que é coordenador do curso de Direito da Reuni Santa, que está nos representando aí com a abertura do seu auditório para esse encontro de presidentes. Como advogado e coordenador de curso de Direito, qual a importância da advocacia se unir para avançar, para ter os horizontes expandidos? Muito bem. Eu queria primeiramente agradecer a presença de 12 subsecções da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em nossa casa, a Casa Azul, a Universidade de Santa Cecília, num curso de Direito que comemora 26 anos de fundação, com o saudoso doutor Norberto Moreira da Silva, que foi um dos grandes timoneiros da advocacia paulista. Além de presidente da UAB de Santos por duas vezes, ele foi também conselheiro estadual e conselheiro federal. Então, a nossa universidade, o curso de Direito da Uni Santa, ele já possui uma integração muito grande com a advocacia paulista e nacional, de modo que, para nós, é sempre uma honra receber um evento como esse, um encontro de presidentes das subseções de toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira, como diz. O salão está lotado. Os nossos alunos também estão aqui prestigiando o evento. Seremos brindados com grandes palestras. É uma alegria podermos compartilhar esse momento bonito da advocacia. Nós tivemos uma palestra aqui na nossa semana jurídica e a gente fez um trabalho interessante de enquadramento. Nós, das antigas, estamos na advocacia 1.0, aquela advocacia no papel analógico, que é na máquina de escrever naquele pequeno escritório. Hoje, a OAB, ela está antenada com uma advocacia 4.0, que integra inteligência artificial, o marketing na advocacia, toda a modernidade, ela já está na advocacia. Então, nossos alunos também vão ser brindados hoje com uma palestra sobre essa nova forma de atuação profissional. e isso você não encontra nos bancos acadêmicos. Portanto, é uma oportunidade maravilhosa também para os alunos. Quero agradecer, parabenizá-lo e boa palestra. Muito grato, um forte abraço a todos. Obrigado. Continuando aqui no Colégio dos Presidentes, eu vou agora entrevistar a doutora Josiane Cristina, e eu peço desculpa, porque às vezes é muita gente para a gente ler. E ela é presidente da Associação de São Vicente, está marcando presença nesse evento muito importante. Primeiramente, eu queria agradecer a presença, por ter aceito a entrevista, e também qual é o objetivo principal dessa união, desse encontro, que discute o avanço da advocacia paulista. Esse encontro, na verdade, já estava sendo programado desde o início da gestão, né? Então, a gente estava tentando fazer esse congresso da região, com todas as subseções. Então, a gente sabe que todas as subseções também têm bastante trabalho, né? Dentro de cada subseção. E conseguimos aqui trazer grandes nomes para um aprendizado, juntando todas as subseções, toda a advocacia da região. São 12 subseções que estão participando, né? Do Colégio de Presidentes, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Então, a gente alcança aí um número enorme de advogados, e hoje já chegaram aí alguns ônibus, né? Então, é bastante legal, é bastante produtivo, e é o aprendizado para a advocacia, né? Esse ano é um ano de eleição, encerramento de gestão. Qual é o balanço? Porque eu conversei com o presidente Itaem, também, e ele estava abordando a dificuldade das subseções menores, e das próprias comarcas lá. Então, esse encerramento foi um desafio muito grande, deve ter sido, né? Bastante. Bastante. Esse ano eu encerro também a minha gestão, e com um saldo bastante positivo, lá em São Vicente nós conseguimos realizar alguns congressos durante a gestão, fizemos congressos específicos nas áreas de direito civil, direito penal, direito previdenciário, direito do trabalho, que também tiveram bastante sucesso, e hoje estamos aqui trazendo um pouquinho da nossa experiência, também, com os congressos, que é bastante importante e é muito aproveitado pelo advogado. parabéns pela gestão. Obrigada. Que uma boa palestra para nós. Obrigada, obrigada. E que hoje tenhamos um ótimo congresso. Continuamos aqui no Colégio de Presidentes, aqui nós estamos no Coffee Break, tem a presença de todos os presidentes da região. Esse evento aqui é muito importante para a integração e avanços da advocacia. Eu vou conversar agora com o presidente de Cubatão, Antônio Sarraino, onde esforçamos e olhamos para trás e vemos o trabalho recompensado com efetividade, com obra, os advogados se juntam para um fim comum. Isso é muito importante. Falando em fim comum, é justamente o que aqui o Colégio de Presidentes está fazendo, essa integração para avançar a advocacia. Olha, o nosso colégio, ele é muito atuante. Nós temos reuniões mensais. Não sei se outros colégios têm essa intensidade que o nosso tem. São reuniões propositivas, sempre com propostas em benefício, não só da advocacia de Cubatão, eu represento Cubatão, trago propostas não só para Cubatão, trago propostas para a região, para a nossa região, Baixada Estatista, Vale do Ribeira, mas também para a advocacia paulista e também a advocacia nacional. Eu tenho dois projetos, por exemplo, um de alteração do CPP com relação ao ESAD, que tanto problema acaba trazendo, bem como com relação à alteração do estatuto. São dois projetos de Cubatão que foram parar no Conselho Federal. Nós temos uma atuação bastante grande em termos de defesa dos interesses da advocacia da nossa região. Para concluir, gostaria de saber, pessoalmente, porque a gente exerce o cargo, representam todas as pessoas, mas você como advogado, pessoalmente, isso é um acréscimo muito grande, na nossa vida. Olha, com relação à advocacia, vou te ser muito franco. A minha advocacia acaba ficando em segundo plano. Em primeiro lugar está a OAB, em primeiro lugar está a advocacia, a defesa dos interesses da advocacia. É uma característica minha, algo pessoal, não significa que todos são assim, mas eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar sossegado, ainda mais tendo promessas que foram feitas e eu preciso terminar com todas elas. Eu acordo pensando e vou dormir pensando na OAB. Quero agradecer a presença do doutor Antônio, uma boa palestra, muito brilho e parabéns pela gestão. Um abraço a todos, obrigado. É a honra agora de conversar com o doutor Ricardo Ponzeto, que vai palestrar aqui nesse encontro de presidentes. O doutor Ricardo Ponzeto sempre presença marcante dentro da advocacia, exercendo o seu conhecimento na área de direito penal. Doutor Ricardo, Ricardo, é um prazer tê-lo aqui. E fala um pouquinho desse encontro e da palestra, por favor. A importância desse encontro, primeiro, temos que debitar a essa iniciativa do Colégio de Presidentes da nossa região, Baixada Santista e Vale do Ribeira, que traz para um dos maiores colégios do Estado de São Paulo de advogados um importante debate sobre essa discussão da evolução das normas e o futuro da advocacia. Portanto, penso que o público presente em grande número vai dar oportunidade de nós refletirmos essas grandes mudanças que a tecnologia, o processo digital, tem imposto a nós, advogados. E, claro, não poderemos deixar de comentar aqueles conflitos existentes nos tribunais superiores que estão solapando garantias e prerrogativas vitais do advogado. Hoje eu venho para trazer um pouco dessa súplica que é a palavra do advogado nos processos virtuais que a cada dia que passa está sendo mais desvocado. Então, Ricardo, é um, na verdade, um evento importante, é uma oportunidade para a advocacia pressionar congressos para uma modificação, uma atualização, digamos, do Código Penal. Embora a legislação seja muito boa, há coisas muito ainda fora mais de uso. Então, é uma oportunidade, como está acontecendo no Código Civil também. Eu acho que é um momento, uma onda de atualização. Sem sombra de dúvida, acho que os representantes que aqui estão levarão para o Conselho Federal essas reivindicações. Mais do que fazer essas reformas, é importante nós ditarmos que os regimentos dos tribunais não podem sobrepor as garantias na Constituição e nas leis ordinárias. Nós estamos vendo regramentos administrativos de ordem dos tribunais suplantando prerrogativas do advogado, como, por exemplo, a supressão à fala. Exatamente. Há vários pontos ali que estão sendo, são obscuros, que nunca, antigamente havia um respeito maior e em algum momento hoje está acontecendo e é um momento de pressão. Então, a gente tem que se contrapor a esse problema. Somos de uma época em que nós tínhamos a oportunidade de estabelecer o debate. Hoje, parece-me que há um incômodo por parte dos tribunais em possibilitar o advogado à intervenção, em busca de um propósito maior, que é o direito, que é a justiça. Nós não falamos em nome próprio, falamos em nome de uma sociedade que normalmente está silente e que não tem voz dentro do processo. Quero agradecer a presença do doutor Ricardo, uma boa palestra e muito obrigado. Muito te agradeço. Vou conversar agora com a nossa presidente, presidente da seccional de São Paulo e com o nosso presidente da subseção de Santos, Rafaela Meirelles, doutora Patrícia Vandalino. Eu estava falando com os outros presidentes da importância desse intercâmbio que é feito através do Colégio de Presidentes para a advocacia discutir o seu futuro. E eu queria que você, como na pessoa da presidente, sintetizasse o que significa realmente esse encontro. Olha, eu acho que em primeiro lugar, essa reunião do Colégio de Presidentes e o colégio aqui da Baixada e do Vale do Ribeira é um colégio muito forte, é um colégio que tem muita representatividade porque são presidentes muito aguerridos, muito combativos, unidos, que fazem os pleitos em prol da advocacia, então isso é muito importante. E essa iniciativa do Colégio fazer um congresso foi a cereja do bolo, porque de fato o colégio se reúne para debater os temas mais pragmáticos, está precisando de vara, está precisando de um juiz, mas aqui é um congresso de conhecimento jurídico. Então eu acho que isso complementa muito bem, eu parabenizo a iniciativa e assim, o sucesso está dando para ver, está lotado, teve adesão de toda, porque são lugares, presidente, muito distantes até uns dos outros, mas vieram ônibus, vieram vans dos lugares ali lá da pontinha até aqui mesmo, a Baixada, pertinho a Santos, onde está sendo realizado. Então assim, só a adesão que teve, acho que já mostra o sucesso que é e que seja o primeiro de muitos, até porque essa região não é presidente, ela é pródiga em grandes talentos jurídicos. Nós temos quantos ministros do Supremo aí, santistas? Eu sou no mínimo dois, né? Três ministros santistas, quer dizer, é um celeiro de talento, então a gente tem que cultivar esse celeiro, né? Verdade. Eu conversei com o doutor Flávio Tartuzzi, ele tem mais importante, uma reforma no Código Civil, tão necessitada, vão ser abordados aqui hoje. Aí eu pergunto ao nosso presidente Rafael, parabenizando os dois pela iniciativa, pelo encontro, presidentes, para Santos. Isso reflete qual a importância dessa integração, já que você que está sempre à frente desses colégios, né? Olha, é muito gratificante para todos nós, inclusive para a advocacia não santista, mas estadual, que eu parabenizo aqui a nossa presidente, doutora Patrícia, que sempre pregou isso, que é a questão da união e a advocacia cada vez mais forte. Então isso aqui vem complementar e chancelar o que a gente vem falando, mais de 400 pessoas se inscreveram para uma atualização, para o convívio, para a união. Então hoje, com certeza, é um amanhã e um dia gratificante para toda a advocacia paulistana, vamos dizer assim, estadual, porque são grandes nomes hoje palestrano, grandes nomes aqui presentes também, ex-presidentes, ex-conselheiros e todo mundo junto num congresso que, como a doutora Patrícia falou, o nosso colégio de presidentes é muito forte, muito unido. Então surgiu essa ideia e todo mundo abraçou e graças a Deus que a casa está cheia. Para finalizar, eu gostaria até de destacar a importância da integração com a faculdade de Direito, que daqui a pouco os estudantes sairão dos bancos e estarão ali atuando como nós. E também, esse é o momento ideal, eu acho que quero que vocês concordem comigo, para a advocacia se unir, para combater, ou fazer debates, tocar a ideia, dialogar sobre o avanço, sobre o futuro da advocacia, que deixou de ser analógico há pouco tempo e virou digital. E isso é um momento, assim, crucial para a pressão em congresso, pressão no Conselho Federal, para que a gente possa ter uma advocacia mais coesa e sem tantos, tantos, sobre as ideias. Exatamente, eu acho que, assim, essa oportunidade de falar com os estudantes é uma oportunidade muito rica, porque são pessoas que estão em formação. Então, se elas, agora, elas vão recebendo essas boas ideias, com certeza, vão ser profissionais mais preparados, mais qualificados. e a Unisanto é uma grande parceira aqui, né, muitos eventos em conjunto, eu já estive aqui, né, com um evento da, com parceria do AB, o Congresso Estadual, então, acho assim, Santos também é privilegiada por isso, né, pela quantidade de boas faculdades de direito e acho que essa parceria é super importante. Quero agradecer a presença de vocês, obrigado pelo tempo, por aceitar a entrevista, que agora tem palestra, parabenizá-la pela gestão, que está chegando ao fim, mas, quando olhamos para trás, mas isso é um, isso eu acho que é uma oportunidade para conversar num programa todo sobre gestão, né, sobre gestão, encerramento, e apenas uma, deixando uma palavrinha, após, porque pessoalmente nós evoluímos muito quando recebemos um cargo desse, não é? Com certeza, né, e a gente tem que evoluir e a gente tem que sempre, né, e daqui para mais, né, a gente pega a gestão no Estado e o nosso compromisso é sempre deixar ela melhor do que a gente encontrou, né, senão nem teria por que estar aqui. E aí o próximo tem que fazer a mesma coisa, é daqui para mais, a gente não pode pensar e voltar, a gente tem que pensar em ir sempre para frente. Obrigado, presidente. Obrigado, eu que agradeço, Sérgio, Marcelo, Rick, também que está aqui atrás das câmeras, o programa que sempre leva à casa das pessoas os temas jurídicos, e agradecer também à universidade, à Patrícia, à doutora Patrícia, nossa presidente, e toda a gestão que foi realizada, e também a todos os advogados cientistas que nos apoiaram. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho a honra agora de conversar com a doutora Lúcia Teixeira. A Unisanta aqui abriu as portas para esse encontro, e é muito importante essa integração entre os alunos. Eu estava conversando com o doutor Luciano, e ele falou porque os alunos daqui a pouco sairão dos bancos e estarão na vida profissional. Então, essa integração entre a faculdade, a OAB, enfim, o mundo jurídico, assim, de uma maneira imediata, só tem a agradecer à universidade e à OAB. Sim, o curso de direito da Unisanta já nasce intimamente ligado à ordem dos advogados do Brasil, às subsessões de Santos, da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, que participaram desde o início, na elaboração do seu currículo, das sugestões e desta grande parceria que não pode ser diferente, a formação do profissional e aquele que já está na LIDE. Então, hoje, que também é um dia importante para nós, o aniversário de 63 anos do Colégio da Universidade de Santa Cecília, que nasce, então, tão ligados aos casos da Justiça, dos Direitos Humanos. O curso nasce também no Dia dos Direitos Humanos, é aprovado junto com a OAB. Então, é uma satisfação receber e apoiar esse trabalho tão importante. E essa integração entre faculdade, OAB e tudo mais, é algo muito importante que tem que ser cada vez mais solidificado e nós só temos a ganhar com isso. Eu quero agradecer pela presença, parabenizá-lo também pelo evento e obrigado por dar entrevista. Não, sempre, muito abertos. Como eu falei, nós fazemos 63 anos aqui do Colégio Universidade e meus pais, Milton Teixeira, Nilza Teixeira, venderam a própria casa para comprar uma escola falida, que era vizinha. Foram lá, compraram o telefone e compraram a escola para que a escola não se fechasse. Então, esses grandes valores, esses ideais pela educação em prol da comunidade, na época, para os filhos de portuários queriam ter sempre essa ligação com o porto, com a nossa cidade, faz parte. Então, mais uma vez, reverenciando e isso se prolonga para todas as gerações da família, nós já estamos na terceira geração de dirigentes, assim como você e tantos outros que a gente faz questão e trazer aqueles que não têm a possibilidade de serem educados com famílias, mas que vêm no ensino superior, essa possibilidade não só de ascensão social, como de melhorar o seu mundo. Então, estamos juntos nessa grande tarefa. Muito obrigado.